Jogando foda-se! Eu acho, eu acho. Talvez ele tenha virado, né? Imagina, tu viu um pornô que ele tá e tu não sabe. Ele falava que ele ia ser ator pornô e fazer sexologia, mano. Caralho, cara, era muito interessado em sexo, mano. Pera, sexologia... Existe sexologia? Claro, cara, tudo tem um estudo, cara. Pera... É o estudo do sexo, cara, pô. Nunca vi aquelas terapeutas de casais que falam... Pera, pô, teu sexo não tá bom. Sexólogo é o profissional de saúde especializado em sexologia humana. Sim, cara, pô. Pode ser um psiquiatra, terapeuta de casal ou psicólogo... Olha lá, fala aí. Na moral, tu não imaginou que existia isso. Coisa importante pra caralho que todo mundo faz na vida. Ué, sei lá, é Brasil, porra. Aqui ninguém liga pra essas porra. Mano, quando eu era criança eu ficava falando de sexologia, velho. Não, a minha escola... Toda escola que eu estudei não teve nada sobre isso. Na escola, pô, os caras toda hora. Aí, mano, qual que é a sua matéria favorita? É sexologia. Ah, não, pera, isso aí eu nunca tive. Eu não tive, eu não tinha sexologia. Mano, isso era uma piada recorrente... Não, não, não tinha, mas era uma piada recorrente. Ah, tá, tá, tá. O que essa era a piada? É. A piada era falar que tinha uma aula sobre sexo. É, pô, sexo é engraçado na escola. Sempre vai ser. Sempre vai ser. Sexo com tua mãe logia. Ó, controle. Parmesan, tapa feitutini. Atomina, Jaqueline, baby, meu linguine. Salsa com...